Música 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 Como foi que a gente Chegou aqui? E Onde é aqui? Ah, parece a nossa cidade Hot Wheels, mas é diferente Sim, é a cidade Hot Wheels de um universo Paralelo É muito diferente Uma hora a gente estava Tentando parar o Nevard e de repente A gente está aqui Ah, e essa dimensão Aquela dimensão, não importa Não podemos deixar o Nevard sair impune Dessa Ah, o Nevard, temos que achá-lo e descobrir como voltar O que? O que? Ok Ah É Vamos lá! O Nevart vai ter que esperar. Agora... Precisamos de uma explosão de rapidez. O T-Rex está vindo aí. Precisamos sair daqui. Eu tenho um plano. No 3, todo mundo vai para uma direção diferente. Bem pensado. Ele não pode ir para cinco lugares ao mesmo tempo. Um, dois, três. Um dia não deu tchau, tchau. Demais. Agora, será que alguém pode me dizer onde eu estou? Onde quer que você esteja, não é onde eu estou. Essa cidade Hot Wheels é bem maior que a nossa. Mas talvez não totalmente diferente. Vamos tentar nos encontrar em algum lugar que todos conheçam. Como a Mega Torre do Lava Rápido. Pode dar certo. Ótima ideia. Tomara que eu ache. Vejo vocês lá. Olha, olha só quem voltou. Olha onde pisa. Não estou vendo muitas maravilhas por aqui. Parece que vamos ter que fazer isso da reta, Uligão. Quem está naquele carro? Ah, você está bem? Quem é você? Queen? Você não é a Queen. Eu sou. Ah, é? Então, qual é a relação de transmissão ideal para motores nitro-independentes com turbo? Quem liga? Eu só quero mesmo. É correr. Você parece comigo. Mas fala mais como a Sofia.